Esse aqui é mais um daqueles vídeos de notícias completamente bizarras que graças ao TikTok nós estamos tendo acesso aos vídeos em uma velocidade completamente absurda. Notícias essas que por algum motivo muito macabro não estão chegando até você. Eu sou Carol Capel, a sua precursora do movimento Apocalipse Livre, onde dentro desse movimento você é livre para experienciar o Apocalipse da maneira que você desejar. Seja muito bem-vindo para mais um vídeo que começa agora aqui nesse canal. Antes de começar a te contar as notícias, eu preciso te perguntar se você já está inscrito no canal de shorts. Bom, se você ainda não está inscrito, eu vou deixar o link aqui em cima nos cards, aqui embaixo na descrição e também aparecendo nas telas finais desse vídeo. É muito importante que você se inscreva lá, porque assim você não perde absolutamente nada do que eu postar. São vídeos curtos, como o nome sugere, canal de shorts, para você entender tudo o que está rolando nesse planetinha aqui e não ficar por fora de absolutamente nenhum mistério. Além disso, eu abri esse canal aqui para membros e tem vários benefícios. Então é só clicar aqui embaixo em Seja Membro e vir fazer parte. Ah, para você não perder absolutamente nada do que eu postar aqui nesse canal, é muito importante que você, se você não está recebendo as notificações, passe aqui nesse canal pelo menos uma vez por semana. Nós temos vídeos novos sempre nas segundas, quartas e sextas. Nas terças e quintas, às vezes, eu apareço em lives e nos sábados também. Então pode acontecer a qualquer momento. E se você não quer ficar de olho, eu tenho um grupo no Telegram, onde eu aviso todo mundo dos vídeos novos que saíram. O link também está aqui na descrição, é só clicar e seguir o grupo também. Mas afinal de contas, por que os principais meios de comunicação não estão nos passando essas notícias? É simples, eles estão polarizados, direcionados para determinados interesses, agendas. Primeira notícia, encontraram uma mensagem oculta no Pilar 43 do Gobek Tepe. Você deve se lembrar que aqui nesse vídeo eu apresentei para vocês a profecia do Pilar 43. E eu disse nesse vídeo que eles estavam tentando decifrar a profecia do Pilar 43. Lembram? Os cientistas não só não conseguiram decifrar essa profecia, como encontraram outra mensagem oculta nesse mesmo Pilar. Recentemente, foi publicado um estudo na revista Time & Mind, onde vários investigadores começaram a analisar os diversos desenhos que estão nas colunas do Gobek Tepe na Turquia. E eles descobriram referências interessantíssimas sobre algo muito macabro que aconteceu há milhares de anos. Algo que aconteceu no céu e que impactou diretamente os construtores do Gobek Tepe. Nós já sabemos que o Gobek Tepe são as ruínas mais antigas do mundo. Ela fica na Turquia, na fronteira com a Síria, e ali nós temos um imenso complexo enterrado que tem pelo menos 13 mil anos. E ninguém sabe como isso foi construído. A Universidade de Edimburgo está fazendo uma pesquisa muito extensa focada apenas no Pilar 43. Nesse pilar, aparece uma ave desenhada, uma espécie de um murubu. E tem várias letras Vs que os cientistas acreditam que formam exatamente 365 dias. Ou seja, o negócio é uma espécie de um calendário. E ele aponta para uma data específica. Uma data específica. O solstício de verão. Que, segundo informações do Pilar 43, foi uma data muito importante para os construtores do Gobek Tepe. E foi olhando para esse pilar então, que eles perceberam que todos os pilares do Gobek Tepe tinham essas letras Vs. E descobriram que o Gobek Tepe inteiro é uma espécie de calendário que aponta para uma data específica. E ele é um calendário melhor ainda do que esse que nós usamos hoje. E a mensagem oculta desse pilar é um verdadeiro mistério para a ciência. Mas os cientistas têm uma hipótese que é bem perturbadora. Eles acreditam que o Gobek Tepe seja uma espécie de um calendário. E ele também acredita que os nossos antepassados o construíram como uma forma de alertar as gerações futuras de que existe algo. Algo que vem dos céus e que acontece de maneira cíclica aqui na Terra. E ninguém sabe o que é exatamente isso que vem do céu de maneira cíclica. Ninguém sabe se é uma raça alienígena que desce aqui. Ninguém sabe se é algum tipo de asteroide ou meteoro. Ninguém sabe se é alguma outra coisa ainda mais misteriosa do que essas. Só o que se sabe é que os construtores do Gobek Tepe quiseram deixar muito claro que existe uma ameaça. A ameaça essa, inclusive, que fez com que eles não pudessem concluir a construção desse local. Então, os cientistas da Universidade de Edimburgo estão agora trabalhando com a hipótese de que o Gobek Tepe foi deixado lá como um alerta para nós. Mas, civilização do futuro, sobre esse algo que vem do céu. E a hora que eles conseguirem decodificar essas mensagens, anotem, vai ser o verdadeiro pandemônio. Bom, para entender melhor essa história do Pilar 43, eu recomendo que você assista esse vídeo aqui. Deixarei aqui em cima no card e também aqui embaixo na descrição. Eu só sei que esse papo do Gobek Tepe é estranho. Mas, sabe o que é mais estranho que isso? Mais estranho que isso é esse vídeo aí que surgiu no TikTok que deixou todo mundo chocado. Todos os dias, dezenas de pessoas se juntam no Parque Municipal Antônio Rosa, em São Tomé das Letras, para admirar o pôr do sol. E foi ali, bem em cima da pirâmide, que as pessoas ficaram chocadas com o que viram. Um usuário do TikTok filmou uma criatura. Um homem muito, mas muito grande. Um homem muito além das dimensões normais, de um homem normal, ali, na montanha do lado do Parque Municipal Antônio Rosa. Essas imagens que eu estou mostrando para vocês, rodaram a internet e viralizaram de todos os jeitos que vocês podem imaginar. E como se não bastasse tudo isso, até hoje, até o presente momento da gravação desse vídeo, não existe sequer uma explicação para esse tal homem gigante de São Tomé das Letras aí. Ninguém sabe se foi uma ilusão de ótica, se foi o ângulo da imagem, se o homem era realmente um gigante. Enfim, ninguém sabe o que rolou ali. Só o que se sabe é que é muito estranho. E, ao mesmo tempo, se for um gigante, a gente pode considerar que esse gigante aí é bem despojado, né? Porque ele usa um bermudão, um camisetão, e o celular na mão dele é provavelmente uma televisão de 42 polegadas. Mesmo assim, brincadeiras à parte, as imagens são muito estranhas. São imagens que causam até um certo desconforto. Bom, eu acho que era só um homem muito grande ali, na outra montanha, do outro lado do parque. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos ignorar a quantidade de coisas estranhas e de mistérios que a cidade de São Tomé das Letras está envolvida. O que eu sei é que esse mistério tomou conta das redes sociais e eu até noticiei lá no meu Instagram. E, até agora, nós não temos sequer uma explicação plausível. O que você acha que rolou aqui? Comente aqui embaixo. Vamos agora para a notícia de número 3. E essa notícia é uma anomalia vinda do espaço sideral se chocou com a Terra. Oi? Sim, é exatamente isso que você ouviu. Esse estudo foi publicado na Nature Astronomy e foi feito pela Universidade de Boston. E ele mostra a evidência de uma nuvem de plasma interestelar se chocando com a Terra há 2 milhões de anos atrás. E isso, esse choque, provocou uma alteração química. Uma alteração na química do planeta Terra. Que foi crucial para o desenvolvimento da vida aqui nesse planeta. Em volta do Sistema Solar, nós temos uma espécie de uma bolha protetiva. Essa bolha é chamada de heliosfera. Essa bolha ultrapassa ali um pouquinho da região de Plutão. E ela protege o Sistema Solar de diferentes tipos de radiações cósmicas vindas do espaço profundo. Só que essa nuvem de plasma de hidrogênio que veio aqui para o planeta Terra, ela era mais forte que a heliosfera. E ela empurrou a heliosfera com uma força bizarra. Tão bizarra a ponto de que essa bolha chegou até o planeta Terra e chegou até a Lua. E falando em Lua, o DARPA quer construir um trem na Lua. Sim, meus queridos, o DARPA é uma agência de projetos de investigações avançadas dos Estados Unidos. É uma agência militar e eles querem construir uma espécie de uma linha ferroviária na Lua. Eles querem colocar trens na Lua. E essa aqui é a nossa quarta notícia estranha. Bom, para construir uma linha ferroviária na Lua, nós precisamos primeiro chegar na Lua. E vamos combinar que já faz um tempinho que o homem não cola por lá. E os motivos pelos quais o homem não vai mais para a Lua é muito mais bizarro do que vocês podem imaginar. Isso que eu estou contando para vocês aqui, essa notícia de que o DARPA quer construir trens na Lua, é um projeto que faz parte do projeto de arquitetura lunar Luna 10. E esse projeto pretende, nos próximos 14 anos, colocar trens na Lua. Mas calma, não são humanos que vão construir essas ferrovias não, tá? São robôs. E para que, afinal? Para que nós vamos ter trens na Lua se ninguém vai poder pegar esses trens na Lua? Se ninguém vai poder utilizar esses trens lá? A verdade é que os Estados Unidos quer a militarização da Lua. Eles querem ter um outro ponto de acesso que ninguém aqui nesse planeta tem para atacar outros países. Ou seja, eles querem transformar a Lua em uma base militar. Agora imagine você, se os Estados Unidos militarizarem a Lua, o que irá acontecer? Ninguém vai conseguir competir com eles. Nunca. São interesses, meus queridos. Interesses esses que ultrapassam os meus interesses, os seus interesses, e os interesses que corroboram com o bem da humanidade. São interesses que vão muito além daquilo que nos é contado. Essas foram as notícias mais estranhas que eu consegui compilar para vocês dessa semana. E daqui dois dias, teremos outro vídeo com mais notícias cabeludas. Eu não quis colocar tudo num vídeo só, porque não caberia. Mas se eu fosse você, eu ficaria preparado para o próximo vídeo que vai sair aqui nesse canal. Bom, eu vou ficando por aqui com mais um vídeo de notícias que a mídia convencional não tem coragem de te contar. E eu vejo vocês, então, nos nossos próximos vídeos. Bye.